Será que esse é o mapa da Terra Plana? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Será que esse aqui é o mapa da Terra Plana? Bom, esse é um assunto polêmico e muita gente pode até achar que é uma perda de tempo eu estar falando sobre o mapa da Terra Plana. Mas na verdade, esse assunto está tomando uma repercussão muito grande, então eu resolvi trazer a minha parcela de contribuição para desmistificar o que está por trás disso daqui. Mas antes de continuar o vídeo, eu já vou pedir para você entrar na lojinha do Aero e ver as camisetas que a gente tem lá disponível, boné, maquete, tem um monte de coisa legal na lojinha do Aero. Estou deixando o link aqui na descrição, só você entrar lá e ver os produtos bacanas. Inclusive, novidades estão chegando aí na nossa lojinha em breve. E também me segue lá no Instagram, arroba Programa Aero. Estou deixando aqui. Lá no Instagram a gente sempre fala das novidades que vão acontecer no canal, então quando vem para o YouTube, o pessoal que viu no Instagram já sabe o que está acontecendo. Então é uma forma bem legal para você interagir com a gente, beleza? Bom, vamos lá. Para você entender o que é isso daqui, a gente tem que entender um pouco de cartografia. Basicamente, existem três tipos de projeção cartográfica. A projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana ou azimutal. Antes de falar da azimutal, que é o foco desse vídeo, falar um pouco das outras, como é que elas são feitas. Uma projeção, o que é uma projeção? Uma projeção é quando você pega um objeto que tem um determinado formato e projeta ele, coloca ele em outro formato. Ou seja, nós temos uma esfera, ou um geóide, que é o formato da Terra. Ela é praticamente esférica, mas com os polos mais achatados. E aí você pega essa esfera e transforma ela em uma superfície plana, num mapa. Isso é projeção. A projeção cônica é quando o mapa, né, ele vai ser uma superfície cônica projetando a superfície redonda, né? Então é colocado uma luz, essa luz pode ser colocada de várias formas nesse globo. Dentro do globo, logo do lado do globo ou bem longe do globo, né? E aí, conforme essa luz bate aqui na imagem que tem na superfície redonda, ela é projetada nessa superfície cônica. Depois, essa superfície cônica, ela é aberta e, taran, nós temos uma projeção cartográfica aqui da Terra. Além da projeção cônica, nós temos a projeção cilíndrica. A mesma ideia, você pega um cilindro, coloca em volta do globo. Também a ideia da luz, né, que vai projetar todo esse desenho que tem no globo no papel. E aí você vai pegar esse cilindro, abrir e, taran, nós temos também um mapa. E nós temos também a chamada projeção azimutal ou projeção plana, que é exatamente isso aqui. Como é que isso daqui é feito? Muito simples. É colocado um plano, ou seja, não tem cilindro nem cone, é um plano. E aí a gente pega o globo, coloca em cima, como esse aqui, o centro, é o polo norte, então a gente vai colocar o polo norte aqui no centro. E aí também, através de luz, ele é projetado aqui nesse plano. Toda projeção tem distorção, inclusive o suposto mapa da Terra plana. Porque você não tem como transformar algo que seja redondo em algo plano, sem que haja uma distorção. Projeção azimutal equidistante. Esse tipo de projeção aqui. Eu vou explicar como é que isso se transformou nisso. E por que que isso daqui passou a ser acreditado pelos terraplanistas que fosse o mapa da Terra plana. Bom, eu já vi ainda alguns terraplanistas falarem que não, esse aqui já não é mais um mapa da Terra plana. Tem um novo mapa da Terra plana, que é esse daqui. Eu já vou entrar nesse daqui, porque, na verdade, esse mapa aqui, ele tá completamente errado. Se você notar e ver bem de perto, isso daqui é exatamente o que tá desenhado aqui. O que que é o mapa azimutal equidistante e por que que ele chama azimutal equidistante, né? Bom, azimutal porque ele tá bem aqui, né, no centro. Ele pega um azimute, quer dizer, ele pega um ponto bem em cima da Terra pra servir como ponto de referência. E equidistante é porque a distância entre os continentes, ela está correta e a distância do centro, né, onde fica o polo até a borda, onde fica aqui o polo sul, que aqui tá esticado e virou um círculo, essa distância, através do meridiano, ela é exata. E é por isso que esse tipo de mapa é utilizado, porque ele é mais fácil pra você medir essas distâncias exatas partindo do ponto central. Agora, a gente não pode deixar de falar que, apesar desse mapa ter como ponto central o polo norte, o ponto central pode ser qualquer ponto da Terra. Pra que que é usado esse tipo de mapa, né? Eu falei pra definir rotas aéreas. Eles têm alguns terraplanistas que falam que a prova de que isso daqui é o mapa da Terra plana é a prova de que a Terra é plana porque a aviação usa esse mapa pra definir as rotas. É claro, porque é mais fácil você definir rotas em termos de distância partindo do ponto central com o mapa azimutal equidistante. Ora, se eu tenho uma companhia aérea, por exemplo, que ela opera como base a cidade de São Paulo, eu uso no mapa azimutal equidistante como ponto central, não o polo norte. Eu uso a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é o centro desse mapa e, a partir de São Paulo, em linhas retas radiais, eu consigo definir com exatidão a distância até os meus destinos. Também é usado em telecomunicações e em outros fins aí também, navegação marítima, enfim. E esse mapa, esse tipo de projeção, não é uma descoberta mirabolante do último século. Na verdade, o primeiro cara a desenhar esse tipo de mapa foi Henrique Loritz, em 1510. E aí, em 1581, o francês Guilherme Postel começou a utilizar também esse mapa e ele ficou amplamente conhecido na Europa. Pra você entender que a Terra não é plana, que a Terra é sim um globo, é só você estudar algumas matérias como geografia, cartografia, entender um pouquinho de história também, que eu vou falar sobre isso, um pouco de física e, principalmente, meteorologia, que na aviação tá diretamente inserido. E você vai entender que, se a Terra tivesse esse formato de verdade, a meteorologia que nós conhecemos hoje, ela não faria o menor sentido. E também a ideia de que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, ela já é bem antiga. No século I, a ideia da Terra Redonda já era amplamente aceita. Praticamente ninguém mais falava dessa história de Terra plana. Afinal de contas, passaram-se mais de 400 anos desde que Eratóstenes forneceu as primeiras evidências. Nessa época, Ptolomeu começou a desenvolver mapas sobre a ideia de um globo, uma Terra curva, e também trazer a ideia da latitude e longitude, ou seja, transformar a Terra num grande grid, né? Onde você tem os meridianos partindo, ligando os polos, e os paralelos, né? Que são círculos de norte a sul do globo. Agora, da onde que começou a voltar essa ideia de Terra plana? Bom, a gente com a internet hoje acha que esse negócio começou a voltar agora. Na verdade, agora tá tomando uma repercussão muito grande. Muita gente tá tendo acesso a essa ideia. Mas isso aí deve ter voltado em meados do século XVIII, quando alguns seguidores de um pensador inglês, o Ludwig Muglitton, começaram a seguir algumas ideias que ele tinha colocado no passado, mas isso, na verdade, não é muito bem confirmado. Não se sabe se foi realmente ali que começou. Afinal de contas, a gente tá falando de uma ideia que pode ter surgido em meados do século XVIII. Então, o início exato não se sabe realmente da onde veio. A partir daí, né, do século XVIII, dessas ideias novas aí de Terra plana, muitos caras começaram a fazer publicações sobre isso. Isso começou a ganhar uma certa repercussão na época também. E um cara ficou muito conhecido no século XIX por conta desse trabalho aqui. E é aqui, né, depois de toda essa explicação, onde eu queria chegar. O suposto mapa da Terra plana. Esse cara se chamava Alexander Gleason. Ele é um americano nascido na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, um engenheiro civil, que começou a fazer alguns estudos em cima do lago Erie. Esse lago é um dos grandes lagos ali do norte dos Estados Unidos, sul do Canadá. E ele começou a fazer algumas medições pra ver se a Terra era plana, se a Terra era redonda. E ele publicou dois livros na época. Um desses livros, chamado de Is the Bible from Heaven? Ou A Bíblia Vem dos Céus? É dos Céus? Publicado em 1890. E o outro é Is the Earth a Globe? Ou A Terra é um Globo? Publicado em 1893. E no meio dessas duas publicações, ele veio com essa ideia. E talvez seja aí o problema das pessoas acharem que isso aqui é um mapa da Terra plana. Bom, vamos lá. Pra começo de conversa, o que tá aqui dentro nada mais é do que uma projeção azimutal equidistante. O que tá por fora a casca toda dessa patente do Alexander Gleeson, dizem que ele, por ser terraplanista, né, afinal de contas escreveu dois livros na época e estudava sobre o assunto, dizem então que esse daqui ele definiu como o mapa da Terra plana, o que não é verdade. Isso não sou eu que tô dizendo. Isso quem tá dizendo é a própria patente do Alexander Gleeson de 1892. A patente, na verdade, saiu em 1893, mas ela foi dada entrada em 1892, mais precisamente no dia 15 de agosto. E aqui, você pode ver exatamente o que ele quis dizer com esse suposto mapa da Terra plana. E se você quiser ler tudo que tá aqui, eu tô deixando o link na descrição pra você baixar esse documento que é público. Eu li esse documento inteiro. Não é muito grande. Essa é a patente. O que que é a patente? É onde ele explica a utilização desse mapa. Por que que ele fez esse mapa? E eu garanto pra você que em momento algum não existe uma única linha aqui escrita que esse mapa é o novo mapa da Terra plana. Esse mapa aqui, na verdade, ele fez com um único objetivo. Um objetivo pra utilizar com estudantes como medir o tempo em função dos meridianos. O pessoal acha esse mapa aqui, né, que é a foto mais difundida aí, que tem essa régua meio cortada. E o pessoal fica imaginando pra que que isso daqui servia. E na patente do Gleason está não só uma régua, mas as duas réguas desenhadas. E se você pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vai encontrar o mapa em si com as duas réguas desenhadas. E elas têm um propósito. São exatamente o motivo da existência desse mapa. E não dizer que a Terra era plana. Mas eu já vou chegar lá. Se você pegar esse desenho aqui, que inclusive também estou deixando na descrição, é o mapa original que ele tem frente e verso. E no verso desse mapa está escrito exatamente como utilizá-lo. E ficou um pouquinho pequeno aqui o escrito, então por isso que eu fiz uma versão ampliada, pra eu poder ler exatamente o que o próprio Gleason, que tá escrito aqui, ó, autor, né, então depois de todo o texto que tá escrito, autor. O que ele diz na última frase? Ele diz assim, ó, A demonstração, ou seja, toda a demonstração que ele fez aqui de utilização do mapa, tem referência para qualquer consideração. The Earth is a globe or a plane. A Terra é um globo ou um plano. Take your choice. Faça a sua escolha. O próprio autor desse mapa diz pra você fazer a sua escolha. Ele não tá dizendo em momento algum, esse aqui é o mapa da Terra plana e eu estou definindo isso. Ele falou, não, eu sou terraplanista, o autor, né, e se define como terraplanista, afinal de contas tem dois livros escritos sobre Terra plana na época. Ele fez um mapa que nada tem a ver com a Terra plana e ele colocou na mesa. Bom, se você acredita que a Terra é plana, isso funciona pra você. Se você acredita que a Terra é redonda, isso aqui também funciona pra você. Take your choice. Como tá escrito no verso desse mapa. Ou seja, faça a sua escolha. Mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre esse mapa em si, pra explicar, através da patente do Gleason, como ele funciona. Bom, eu vou resumir muito aqui essa patente. Mas basicamente, eu já vi alguns terraplanistas falarem assim, isso aqui é real porque é patenteado. Você pode patentear qualquer coisa que você queira, seja ela real ou não. Esse é um ponto. O segundo ponto é, ele não patenteou um mapa da Terra plana e isso está escrito na patente. Ele patenteou um calculador de tempo através da longitude, que é exatamente o que tá escrito aqui do lado. Longitude and time calculator. Ou seja, uma calculadora de tempo e longitude. Ah, mas em cima está escrito new standard map of the world. O novo padrão de mapa do mundo. Isso não diz nada. Porque o mapa azimutal equidistante já era um padrão de mapa da época. Você pode usar ele pra fazer qualquer coisa. Não necessariamente dizer que a Terra é plana. Aqui do lado a gente tem a patente, que está aqui. É só ler o que tá escrito na patente. E a gente tem algumas outras coisas interessantes que me chamaram a atenção. On the projection. Projection quer dizer projeção. E eu já expliquei ao longo desse vídeo que projeção é quando você projeta algo de um formato em outro formato. Então projection não quer dizer projeto. Projection quer dizer projeção. Então ele está assumindo que isso é uma projeção. Bom, então on the projection of J.S. Christopher. Modern College, Blackheath, England. Eu pesquisei muito sobre isso. Esse J.S. Christopher, ele praticamente não tem evidência de ter existido. O que eu descobri é que em Blackheath, England, um distrito de Londres, na Inglaterra, não existe um lugar chamado Modern College. Existe um lugar chamado Modern College. Não Modern, Modern College. E esse lugar nada mais é do que uma casa de repouso. Isso eu não estou afirmando, eu estou dizendo que pode ser, pelo que está escrito aqui, que esse cara aqui podia ser um cartógrafo que estava repousando nesse lugar. Aí eu já não consigo dizer exatamente o que é, mas você pode ir pra Blackheath, se você quiser, e que você vai ver que o Modern College nunca existiu. Mas o Modern College existe há mais de 300 anos. Então acredito que possa ter tido aqui um erro de ortografia, não sei. O que exatamente ele patenteou? Muito simples. Ele patenteou o calculador de tempo. Como é que isso daqui funciona? Você tem aqui esse círculo vermelho com esses algarismos romanos, que ele vai de 12, né? Ou seja, num, que está escrito aqui, meio dia. Bem aqui no meridiano de Granite, que é onde é contada a hora de referência do mundo, inclusive usada na aviação, a hora Zulu. Ele conta aqui 12 quadrantes até chegar no 12 de novo. E aqui, na linha internacional de data, né? A gente tem o 12, que é onde muda o dia. E aí muito terraplanista fala, tá vendo? Isso aqui funciona exatamente como um relógio. Sim, porque o relógio, ele foi baseado em cima da rotação de uma terra redonda. Isso é muito simples. Com as duas reguinhas, o que ele patenteou foi esse conceito, de você ter essa contagem de horas aqui em volta, e aonde você colocar uma régua, e a outra você mede a diferença de fuso horário entre um lugar ou outro do mundo. Simples assim. Essa é a patente dele. Em duas páginas de patente, é isso que está escrito aqui, é isso que ele mesmo, o autor disso aqui, está explicando. E de novo, em momento algum, ele fala ou afirma que isso daqui é um mapa da Terra plana. Bom, a ideia desse vídeo não é explicar todo o mapa, então não vou ler tudo que está escrito, porque já tem outros vídeos aí mostrando também exatamente isso, mas é simplesmente desmistificar de onde veio essa ideia e por que existe esse mapa. Então nada mais é do que o que eu disse, um calculador de tempo, feito por Alexander Glisson. Se a Terra fosse plana, nós não precisaríamos fazer uma projeção, porque é só bater uma foto do plano. Não precisa projetar nada. Então isso aqui é uma projeção. Por isso que aquilo que está mais próximo do centro, está menos distorcido, porque como eu disse, está mais próximo aqui da bola que foi projetada, e o que está mais longe do centro está mais distorcido, porque está mais longe. Isso causa um problema. Ou seja, para você fazer uma medição de distância nas bordas, a distorção pode te atrapalhar. Quando a gente está falando de meridianos, né, é muito fácil você provar que a Terra não é plana. O meridiano é um semicírculo que vai do Polo Norte ao Polo Sul. A distância entre esses dois meridianos, evidentemente, é maior na linha do Equador, que é o círculo máximo da Terra. Ou seja, é a maior circunferência da Terra. Por que isso na Terra plana não faria sentido? Se você for aqui, no Trópico de Câncer, e medido o meridiano de 60 graus para o meridiano de 45 graus, ou seja, 15 graus de diferença, se você medir a distância entre esses dois meridianos, ela vai ser igual à distância entre os mesmos dois meridianos que passarem pelo Trópico de Capricórnio, que está no sul. E no Equador, a distância entre esses dois meridianos vai ser maior. Se você transportar isso aqui para a Terra plana, isso simplesmente não dá certo. No Trópico de Câncer, que está passando aqui, a distância entre esses dois meridianos é menor do que o Trópico de Capricórnio, que está passando aqui, e muito menor. Isso você não precisa sair da Terra para provar, é só você pegar um GPS e calcular o tempo que você vai demorar de ir para um meridiano ao outro. Não precisa ser 15 graus, não. Pode ser ali segundos de meridiano que você já vai ter essa marcação. Então, se a Terra fosse esse formato mesmo, e isso não fosse uma projeção, os paralelos e meridianos, do jeito que a gente conhece hoje, não funcionariam, justamente por esse motivo. Aí você vai falar, tá, o GPS também não funciona. Bom, todos os aviões, carros, barcos, e todo mundo que usa GPS no mundo hoje, usa sem problema nenhum, saindo do ponto A, chegando no ponto B com exatidão. Então acredito eu que sim, os meridianos e os paralelos, as coordenadas geográficas, elas funcionam. Mas uma forma que você pode provar que a Terra plana é impossível, é só você olhar para o céu. Todo mundo sabe, inclusive está escrito aqui, no mapa onde terraplanistas acreditam que seja da Terra plana e não é, que no solstício de junho, ou seja, no verão do Hemisfério Norte, o Sol está bem alinhado com o Trópico de Câncer, que aqui nesse mapa está passando aqui, ó. Esse é o Trópico de Câncer. E no solstício de dezembro, ou seja, no verão do Hemisfério Sul, o Sol está passando bem alinhado com o Trópico de Capricórnio. Eu não preciso dizer aqui que todo mundo sabe que o dia tem 24 horas. Logo, se a Terra fosse plana, concorda que o círculo do Trópico de Câncer seria menor do que o círculo do Trópico de Capricórnio? Para o Sol percorrer o círculo maior do Trópico de Capricórnio em 24 horas, ele teria que andar numa velocidade maior do que percorrer o círculo do Trópico de Câncer em 24 horas. Isso é óbvio, isso é física. Se eu pegar essa linha e esticar, eu acho que para ficar mais claro, eu ainda vou fazer isso. Bom, bem porcamente, se eu pegar o círculo na Terra plana do Trópico de Câncer e esticar, ele vai ter mais ou menos esse tamanho. Agora, se eu pegar o círculo do Trópico de Capricórnio, ele vai ter esse tamanho, ou seja, praticamente o dobro de tamanho. Logo, se o círculo do Trópico de Capricórnio tem o dobro de distância do círculo do Trópico de Câncer, o Sol no Hemisfério Sul, no verão do Hemisfério Sul, ele deveria andar numa velocidade duas vezes mais rápida para poder fazer essa volta em 24 horas. E todos nós sabemos que isso não é verdade. É só você olhar para o Sol de verão durante o Hemisfério Sul, que está chegando, e medir ali quanto tempo o Sol demora para partir do ponto A para o ponto B, e durante o verão do Hemisfério Norte fazer a mesma coisa, e curiosamente você vai notar que o Sol anda na mesma velocidade. Ele não muda a velocidade. Logo, o Sol na Terra plana não faz sentido. Bom, uma coisa muito normal acontecer aí pela internet e afora, é que quando alguém fala que, ah, esse aqui não é exatamente o mapa da Terra plana, vem alguém e fala que, não, mas não era bem assim, porque tem outro e não, ou é assim, e você que viu errado, enfim. Mas a verdade é que sim, os terraplanistas usam isso daqui como mapa da Terra plana. Eu até já vi isso aqui como o logo que os terraplanistas fazem, né, de algumas coisas. Mas eles também vieram com uma outra ideia de mapa, que é essa daqui que eu mostrei no começo do vídeo. Esse mapa nada mais é do que um, como se fosse um azimutal equidistante, mas se você notar, ele não distorce os continentes, né, então se você ver a Austrália aqui nesse mapa, ele não tem a distorção da Austrália naquele mapa aqui. Bom, como eu falei, né, vou falar de novo, por que que tem a distorção? Justamente pra corrigir a projeção. Se você for na Austrália, que é o que deixa mais evidente a distorção aqui no mapa azimutal, se você quiser fazer a prova você mesmo, pega uma distância, um voo, um carro, vai a pé, do jeito que você acha melhor, da costa leste pra costa oeste, e vê que a distância não é tão maior assim como de norte a sul, como apresenta aqui. Ela fica esticadona assim por conta da projeção. O que, quando a gente pega um globo, a gente vê que, né, a distância, ela não é tão diferente. Então isso daí já dá pra provar que esse mapa tem distorção. Aí, eles quiseram criar esse mapa, sem a distorção. O que também não faz o menor sentido, porque se é uma projeção, você tem que ter distorção. Ah, mas então esse mapa é o certo, por que não tem distorção? Não! É só você olhar os meridianos. Esse mapa aqui também tem os 24 meridianos, que dão as 24 horas de um dia na Terra. E aí você vai olhar que, aqui em cima da Austrália, passam somente dois meridianos. Porque ela não tá distorcida, ela deveria estar mais alargada. Pra que na Austrália não passassem dois meridianos. Mas sim, três meridianos, como é esse daqui. Se você ainda não acredita que esses meridianos passam ali, é só você ver a questão de fuso horário, ou pegar um GPS e medir esses meridianos na realidade. Ou seja, esse mapa aqui, em formato de pizza, sem distorção, ele está completamente errado. Ele não existe. Ele não bate as distâncias, as marcações de latitude e longitude. Ele simplesmente não funciona. Bom, além de tudo isso que eu falei, ainda tem várias outras coisas que outros colegas aí no YouTube já fizeram. Vídeos, então, é só assistir a tonelada de vídeo desbancando a terra plana que tem por aí. É um provando em cima do outro. Mas eu quero encerrar com uma coisa, uma tirada clássica que os terraplanistas fazem em relação à terra redonda. Falando um pouco da aviação. Ah, se a terra é redonda, em que momento que o avião corrige a curvatura da terra? Eu não vou entrar. Só isso daí dá um vídeo extra, mas basicamente a altitude, ela é medida aí na pressão do ar em relação à distância da superfície terrestre. Então o avião, ele não vai sair pela tangente. Porque concorda comigo que aqui ele está numa altitude, aqui ele estaria em outra. Então para manter a mesma altitude, ele tem que fazer isso aqui. Então isso é uma explicação muito simples. Agora eu pergunto para o terraplanista, então. Em que momento, para dar a volta ao mundo, o avião corrige a sua curvatura? O sol, ele vai correr 15 graus durante uma hora. Vai demorar uma hora para passar. Ah, como é que a terra consegue segurar toda a água girando a uma velocidade absurda de mais de 1.600 km por hora e essa água não sai voando num efeito centrífugo? Lembra que eu falei que a terra gira 15 graus em uma hora? O sol, ele passa 15 graus em uma hora? Eu vou tentar demonstrar aqui em meios reais o que a velocidade de rotação da terra representa na realidade para um globo do tamanho da terra. Dessa linha até essa linha tem 15 graus. Daqui para cá demora uma hora para a terra girar. Ou seja, essa é a rotação da terra. Sim, eu vou demorar uma hora para sair do meu dedo dessa linha e chegar nessa outra linha. Isso é perceptível? É óbvio que não. Inclusive, você não percebe o movimento do sol olhando para ele ou o movimento da lua olhando para ela. Você tem que fazer um time-lapse medir isso de alguma forma. Logo, essa força centrífuga que existiria para jogar toda essa água para fora não é suficiente não é velocidade suficiente para fazer isso e vencer a força da gravidade que mantém toda a água presa na terra. Ah, e por que a água não escorre para baixo? Muito simples. Porque a força da gravidade aponta para o centro da terra. Ou seja, aqui em cima isso é o centro da terra. Aqui embaixo isso é o centro da terra. Então, é simples assim. Por isso que a água não escorre e por isso que a água não sai voando. logo, 1600 e poucos km por hora de rotação para um globo do tamanho da terra é insignificante. Mas aí eu já estou entrando em um outro assunto já estou entrando em algo que não seja relacionado à cartografia. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar um like nesse vídeo. Os terraplanistas podem dar um dislike também não me importo porque o meu objetivo não é convencer ninguém de nada. Estou simplesmente explicando o que está escrito e registrado numa patente. Espero que eu tenha deixado a minha contribuição explicando um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram arroba programaero deixar o seu comentário também se você tem algo a acrescentar sobre isso tudo que eu falei se inscrever no canal quem não é inscrito e acionar o sininho para saber quando os novos vídeos vão sair. Beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu! E até o próximo vídeo.